Música Voltei! Como cês tão? Eu tinha sido preso, entendeu? Voltei, fui preso porque passei muito trote Mentira! Alô? Alô! Pois não? Ajuda aqui, por favor, que meu peixe tá morrendo afogado Vai tomar no seu cu Música Alô! Ajuda aqui, meu peixe tá morrendo afogado Joga mais água, pô Cadê a parte seis? A patroa? É Alô, aí é o circo? É porque tá cheio de palhaço aí Quem tá falando? É o Jubileu Tem vaga de emprego pra Homem-Bomba aí? Não entendi Tem vaga de emprego aí pra Homem-Bomba ou não? Alô? E aí, Chupa Rola? Ô, filho da puta Isso aqui é um local de trabalho, seu porra Vai no seu cu de carne, safado Pilata Aí é o circo, né, mano? Só tem palhaço aí Inclusive você, seu truxa Que isso, cara? Eu sou um bolinho de arroz, cara Ai, babaca Alô? Oi Você me ama, mas eu não entendi por que você não me beijou ainda Alô? Eu tava tomando banho e a minha sobrancelha caiu, e agora? Quem tá falando? Cliente, pô Então, aqui é residência Ué, não é da farmácia, não? Não Todo dia eu ligo falando aqui que é da farmácia Aqui não é farmácia, não Farmácia é final 21 Ah, nossa Mano, eu vou ligar de novo Perguntando se é da farmácia E lá vamos nós Alô? Alô, é da farmácia? De novo É da onde aí? Residência Então, o nome da farmácia é a residência, então? Não, eu te falei que o final da farmácia é 21 Que eu acho que esse número aqui é o antigo da farmácia Ah, tá certo, então desculpa Alô? Ô, é da farmácia? Chato pra caralho Não, é o final 21 Você tá mentindo pra mim, né? Alô? Alô, quero falar com a farmácia Não é farmácia, não Não é farmácia aí, não? Não Aí é o quê? É residência Você é dono da farmácia ou não? Dono da farmácia o quê? Aqui é residência Então, residência farmácia Hã? Você trabalha na farmácia? Aqui é residência, não é farmácia, não Mas aí tem door flex? Alô? Ô, eu quero um remédio pra dor de cabeça Não tem não, rapaz Por que não? Acabou? Porque aqui não é farmácia não, louco Como não? Não é farmácia não, louco Aí é o quê? Padaria Ah! Você é o farmacêutico aí ou não? Aqui é a padaria Aquele pão quentinho Padaria o quê, rapaz? Eu quero remédio pra dor de cabeça Problema é seu, mano A farmácia ou louco? Então, aí é a farmácia Tô ligando pra farmácia Sai daí, ô louco Ô, mano Eu perdi meu bode Quê? Eu perdi meu bode Quê? Eu perdi meu bode, mano Legal Meus parabéns Tem vaga de emprego pra homem-bomba aí? Tem não Boa tarde Eu tô com um problema aqui Eu tava tomando banho Minha sobrancelha caiu E agora? Tem que ir no hospital Não, mas isso é normal? Sobrancelha caiu Não, tem que ir no hospital Talvez não que é Mas tem que colar de volta? Como que faz? Você conseguir pegar ela Você leva no hospital e na escola Ixi, que onda essa, meu irmão Boa tarde Boa tarde? Quero saber se aí tem cu doce Se o quê? Se aí tem cu doce O que tá falando? Cliente aí Que sempre compra cu doce aí Tem? Tem o quê, moço? Não entendi Cu doce Você não tem que fazer, não, moço? Não, mas eu quero comprar, ué Eu vou passar pro meu patrão Se você começar a brincar na linha telefônica Passa aí pra esse trouxa Boa tarde Quem tá assistindo a uma da manhã? Hã? Sabe quem tá falando? Sim Quem tá falando? O senhor quer falar com quem? Com você Não, comigo não Você não sabe nem quem eu sou Eu acho que sei Hã? Eu sou seu parente Hum, meu parente? É Da onde? Da sua família Ah Azul Cachorro Azul Cachorro? É Você conheceu alguém da minha família? Aham Quem? Seu filho Ah, meu filho? Manda matar ele, então Moça, tá tendo sorteio de headset gamer no meu canal Você vai correr lá? No seu canal? É Ai, que bom A noite foi boa ontem, né? Só que foi a sua, né? Alô Oi, quer ser minha amiga? Pois não, quem fala? É um parente seu E os parentes todos têm nome Sou o João Ah, não tem nenhum com o nome de João Não, eu não falei João Falei Fernando Ah, é? É Fala aí, o que você quer? Então, eu quero dar porrada em todo mundo aí Vou chegar na voadora Não passa vontade, querido Ô, filho Arruma o que fazer Se eu fosse homem mesmo Uma homem Você ligava num número identificado Pra mim você é um verme Ah, é? Então eu vou aí te dar porrada, então Alô Você gosta de bananinha amassada com granola? Vai tomar no seu cu Que isso? E aí Tchau E aí E aí E aí E aí